Um carro é flagrado a 202 km por hora na BR-153, quase o dobro da velocidade permitida no trecho, que é de 110. Cerca de 500 motoristas de outros veículos, inclusive de caminhões e carretas, também foram multados por excesso de velocidade na mesma estrada. Na BR-060, um condutor dirigia em zig-zag. Perseguido pela polícia rodoviária, acabou preso. Ele sequer tinha carteira. No domingo, na saída de um show do cantor Wesley Safadão, aqui no estádio Serra Dourada, em Goiânia, quase 70 motoristas tiveram a CNH apreendida por embriaguez. Para recuperar a carteira, o motorista tem que ir à polícia rodoviária federal, soprar o bafômetro outra vez, para provar que sarou da bebedeira e ainda pagar multa de 3 mil reais. O inspetor da PRF acredita que a multa cara não assusta tanto o motorista mais. No início, logo quando saiu, realmente deu uma diminuída, né? Mas com o passar do tempo, acabou que as pessoas resolveram arriscar, né? Hoje, vários motoristas foram à delegacia da PRF para pegar a carteira apreendida. Nenhum teve coragem de gravar entrevista. Obrigado.